Deputada Genaína Pascoal, vamos considerar a senhora eleita senadora por São Paulo em Brasília. Quais seriam, sabe, os seus objetivos? Duas questões aí. Uma delas está aí na Crista da Onda, uma grande reportagem hoje na Folha de São Paulo falou sobre essa preferência do presidente da Câmara em propor uma mudança na Constituição, fazendo com que o Brasil tenha um outro regime que seria situado entre presidencialismo e parlamentarismo. Essa é uma questão. A outra, a prisão depois da condenação em segunda instância, são dois assuntos que eu tenho a impressão que chamam a sua atenção, não, deputado? Essa questão da prisão, sobretudo depois de análise das provas na primeira, na segunda instância, ela precisa ser revista. Aliás, o próprio Supremo tinha decidido que a nossa Constituição admitia essa prisão e depois voltou atrás em mais uma atitude de fomento à insegurança jurídica. Infelizmente, nos últimos tempos, o Supremo Tribunal Federal tem fomentado a insegurança jurídica no país. E um dos grandes exemplos é essa destruição da própria Operação Alvajato, das próprias condenações do ex-presidente Lula. Então, eu tenho o pensamento de que, óbvio, com base em provas, com base, ou seja, um processo corretamente conduzido, que você pode, sim, executar a condenação depois da decisão de segunda instância. Essa questão de parlamentarismo, semipresidencialismo, isso me preocupa muito. Eu tenho, por exemplo, muita estima por professores como o professor Iris Gandra, professora Dilson Dallari, vários professores constitucionalistas, professor Modesto Carvalhosa, que são defensores do parlamentarismo. Eu tenho muita estima por esses professores. Mas eu, particularmente, acho que se o Brasil abraçar o parlamentarismo, nós teremos mais instabilidade do que nós já temos. Eu fico imaginando com essa guerra de egos, com essa luta pelo poder que nós vivenciamos diariamente na política. Como seria se fosse mais fácil para derrubar o gabinete inteiro do primeiro-ministro? E eu sou muito zelosa com relação à Constituição Federal, e a Constituição Federal previu um plebiscito que foi realizado. E nós decidimos se seria república ou monarquia. Aqui eu vou desagradar vários dos meus simpatizantes, meu pai, inclusive, que é monarquista. Mas foi decidido que é república, entendeu? Foi decidido que é república e foi decidido que é presidencialismo. E não tem previsão na Constituição de um novo plebiscito. Então, eu entendo que ficar, vamos dizer assim, desenterrando esses cadáveres é algo que traz mais instabilidade, acho que nós temos que trabalhar com o sistema que a gente tem, com o regime que a gente tem, fortalecer as instituições, a divisão dos poderes, e não dar margem para esse sentimento de que tudo pode mudar a qualquer minuto. Então, eu sou muito crítica a essa movimentação. Sou crítica, inclusive, a tal comissão que foi criada para rever a lei de impeachment, que é uma lei que já foi aplicada duas vezes no passado recente, deu certo. Então, assim, eu me preocupo com essas ideias que vêm aparecendo aí com uma certa força. E, deputada, deputada Janaína Pascoal, a senhora se sente, poderia confessar aqui, que estivesse um pouco decepcionada com os rumos da Lava Jato? Vamos lá. Eu fiquei decepcionada com o que o Supremo fez, de anular decisões de mérito em recursos que não se prestavam, que não se prestam processualmente à finalidade de anulação, no julgamento de um recurso de embargos de declaração, eles anularam quatro condenações de mérito, numa atitude que eu não consigo deixar de interpretar como política, porque a consequência imediata dessa decisão foi liberar o ex-presidente Lula para concorrer neste ano de 2022. Então, o impacto político dessa decisão, que processualmente é injustificável, foi muito grande. Então, eu não tenho, assim, críticas à Lava Jato, mas críticas ao que se fez da Lava Jato. E isso não significa que eu concordasse ou que concorde com todos os pensamentos e posicionamentos dos membros da Lava Jato. Eu sou uma pessoa crítica por natureza e que entendo que é da democracia você divergir. Agora, o trabalho que foi feito como um todo, foi um trabalho muito importante de decoração para o país. E quando o Supremo aniquila esse trabalho, como aniquilou, tem impacto para o passado, de frustração com tudo que foi realizado, mas tem impacto para o futuro, porque os delegados, os promotores, os juízes vão ficar com medo de alcançar pessoas poderosas daqui para frente. Essa decisão, deputada, do Supremo, fez com que abrisse aí uma oportunidade para que a esquerda brasileira jogasse a notícia, enfim, de que o ex-presidente Lula foi declarado inocente. Esse é um assunto que eu gostaria aqui de conversar com a senhora, mas depois também do nosso... Nós vamos trazer esse assunto aqui, nessa nossa conversa ao vivo, pelo RB Notícias, com a deputada estadual Janaína Pascoal. Até já.